Galera, de ontem pra hoje, as águas aqui aumentaram Olha, ontem a gente veio aqui até, mas a frente ali tava seco Mas, choveu muito aí nas cabeceiras do açude E agora, nesta terça-feira Olha o aguaceiro galera Eita, é muita água por aqui, olha Muita água passando por aqui Até aqueles camarões que estavam descendo agora estão passando, mas Ficando aqui embaixo, olha Camarões embaixo Eita, tá passando ainda o camarão, viu galera Vagarinho Mas bora ver aqui, bora ver aqui galera Que nos acompanha Em todo o Brasil O aguaceiro tá grande Olha aí como vem, olha Aqui quando eu cheguei Ali a frente, fiquei surpreso com essa água Água toda, viu Olha a chuva de ontem Aumentou aí E muito As águas aqui no nosso Ação de Tucunduba aqui Essas águas que descem do buracão Vão seguindo aí para o O rio Tucunduba Finaliza Desaguando no mar Olha aqui galera Onde Onde aqui Muitas pessoas já Podiam até pescar o camarão Como tá aqui, olha Esse trecho aqui Todo tava seco Ontem à tarde, olha Todo esse trecho aqui Ontem tava seco Até ali à frente, olha Agora Tá nesse aguaceiro Todo aí, olha Água Muita água no sertão Meu povo Maravilha E o tempo promete Para mais tarde, olha Para a tarde dessa terça-feira O tempo aí Prometendo chuva Para as próximas horas De um lado a outro Aqui, olha Água Para todos os cantos Tá um aguaceiro grande E a galera Ontem tava até pegando aí O camarãozinho Mas hoje Tá Caindo água de muita Água de Roma Aí Estou vendo ali na frente Eu achei ele no voeiro Bonito Como a gente fala por aqui É o no voeiro Fala aqui É no voeiro mesmo Na proximidade Das rebaceiras Do Arthur Do Buracão No inverno de 2024 Aqui pra essas bandas Ela não tem cessado Aqui tava descendo O camarão, galera E ainda continua passando Os camarãozinhos Por aqui, olha Pra gente tá vendo aqui, olha Os camarãozinhos Passando por aqui Mas agora a água Vem com força Empurrando Os camarões Pra baixo É com certeza Ali na passagem Moto hoje Tá mais complicado De passar Solzinho aparecendo Mas Por pouco tempo Pelo que a gente Tá avistando Ali na frente Olha aí, galera Muita água Hoje Fiquei sorpreso Com essa Água toda Viu Cuidado Seu Kraude É meu Cuidado Pra isso Corregar Maravilha Poder pisar Nessas águas Olha aí, galera Como tá bonito Olha Olha como vem ali De cima Caindo Olha Aqui Aqui vem passando Quando chega aqui Nessa barreira Com essa queda D'água Faz esse aparugueiro Olha Maravilha Maravilha E tá forte Tá forte Tá forte Tá forte mesmo No Brasil Nordeste De água De fartura Deixa eu passar Deixa eu passar aqui Seu Kraude Mil Vagarinho Com a intenção Que tá grande Seu Kraude Mil Olha Seu Kraude Mil Cuidado Que já vai chover Olha aí Olha Estamos aqui No meio Da água Pra levar Pra você Pela página Notícias De Serrota Sempre atualizando O que há de melhor Na nossa região A mais De 200 mil Pelo Brasil Ziu Ziu